e é rapaziada tô aqui procurando vai com a parede aqui que pariu ontem graças a deus parece que eu encontrei pessoal desde já sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo o chapéu caiu aqui deixa eu pegar aqui é rapaziada tive que correr aqui tem de cara com a vaca que quase não pega vai na frente e os bezerros berrando para todo canto aqui pessoal então só aquela vaca na frente ó pariu aí agora eu vou ver a bezerra onde é que aqui tá como tu já vi que acabaram de parir e hoje pessoal vim mostrar aqui para vocês então pessoal tá deitada bezerrinha isso aqui é a vaca que pariu e tem outro bezerro berrando cá pessoal daqui a pouco eu vou ver eu acho que é mais uma vaca que é que pariu semana graças a Deus já pariu três vacas e tem mais para parir pessoal é que eu venho sempre dizendo para vocês nos vídeos e tem que investir em vacas que é isso que vai te dar o resultado a bezerrinha que só chegar mais próximo aqui é essa aí ó já mamou só não pegou nos dois peitos da frente gente tá bem cheio é mas tá tudo certo graças a deus tem que ficar monitorando aqui agora direto só você que ela quase que não pega agora já tá bem mais bem mais calma agora pessoal e aí pessoal vou tentar tentar pegar essa vaca aqui ó tô com a corda pegar aqui no meio do pasto para mim queimar o umbigo aqui da bezerra tá fazendo o procedimento tudo certinho aqui rapaziada é isso aí pessoal esse vídeo que foi mais para mostrar aqui para vocês mais uma vaca parida e espera aí que tenha gostado se inscreva no no canal aí deixe seu comentário divulgue o vídeo tamo junto e fui